Música Bom pessoal, eu Gilmar Alves, o repórter do Agreste, olha, estou aqui de frente a Caixa Econômica aqui na Avenida Santo Antônio, no centro da cidade de Gariuns, para conversar aqui com uma cliente da Caixa, uma pessoa que sempre utiliza o serviço da Caixa, para falar com relação ao serviço que é ofertado aos clientes que precisam usar a Caixa Econômica aqui na Avenida Santo Antônio. Nesse momento eu converso com... Juleide. Juleide, como é para a senhora utilizar aqui o serviço da Caixa, como é que a senhora avalia o atendimento que é realizado aqui na Caixa? Péssimo, péssimo. Eu já passei um dia, um dia todo inteiro, para ver, saber o negócio de um vício. Então, eu estava me comunicando com outra pessoa que também estava esperando, e o gerente, eu achei que o gerente, fez de propósito, falou que eu não tinha nada. Então, o meu filho já tinha visto pela internet que eu tinha algumas coisas assim, e ele ficou com raiva, eu senti, porque a gente não estava falando do mau atendimento. É muito mal atendido mesmo, o pessoal aqui é lotado nessa hora, o Caixa não funciona. Então, com isso que a gente não tem o que fazer, nós temos o que fazer sim. Então, deveria colocar mais funcionário, é muito precário. Gilmar Alves, o repórter do Agreste, para o programa O Porta Voz da Notícia. Legenda Adriana Zanotto